Meu nome é Ana Carolina Cordeiro dos Santos. A minha empresa começou devido a uma dificuldade financeira. Eu nem imaginava trabalhar com isso, não era a minha vocação. Nunca tive mão para a cozinha e eu me descobri como profissional. Bom, começou quando eu estava fazendo em 2011 meu curso de nutrição e dietética. Eu estava à procura de um estágio e aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa produção de uma confeitaria, de uma rede de supermercados grande. E a partir dali eu passei por uma dificuldade financeira, acabei ficando desempregada. E eu comecei a fazer doces em casa para minha irmã, para o aniversário dela, para a Páscoa, para o Natal. E aí as minhas tias começaram a gostar. Quando eu vi, eu já estava fazendo para pessoas de fora, indicações. E foi aí que começou tudo. O meu maior desafio foi na época que aconteceram problemas familiares, onde eu me vi numa situação que a minha mãe... A minha mãe estava passando por um problema pessoal e de saúde. E eu estava numa situação que eu era uma menina com a responsabilidade enorme de cuidar de uma casa, de tomar frente de tudo, das contas. E aí foi onde eu realmente decidi, não, agora eu preciso trabalhar, que eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar a minha casa. Então o Sebrae, nesse ponto, foi o mais importante para mim. Porque foi no Sebrae que eu consegui um apoio. Eles me deram algumas consultorias que foi onde me abriu a mente e eu consegui reformular a minha empresa. Eu fiz várias consultorias com eles. Eu fiz consultoria de precificação de custos para saber o valor que eu botava nos meus doces. O mais importante que eu fiz com eles foi o curso de gestão financeira, que a parte de produção do operacional eu sabia muito bem, mas essa parte de gestão financeira é o que me deixava apreensiva, em dúvida. Então quando eu fiz o curso, eu vi que era mais fácil do que eu imaginava. Então eu consegui colocar muita coisa em prática. Eu pretendo ampliar mais a minha cozinha. Eu já tenho uma funcionária. A gente está fazendo, em média, 2 mil doces por semana. Pretendo ter uma equipe maior. Com certeza quero passar de um microempreendedor individual para talvez uma ME, uma empresa maior. Então assim, eu estou bem otimista. Eu pretendo ir muito mais além. Aqui tem Sebrae.